A explosão de uma viatura armadilhada na província de Haman, no oeste da Síria, fez pelo menos 35 mortos e mais de 50 feridos. Damasco apontou o dedo aos rebeldes que combatem as forças do presidente Bashar al-Assad. A Frente Islâmica Síria, uma das principais alianças insurgentes, reclamou através da conta no Twitter o ataque na aldeia de Al-Urra, de maioria alawita, ramo da confissão chiita a que pertence a Assad. O grupo disse visar milícias liais ao regime. A Frente Islâmica Síria, uma das principais alianças insurgentes.